Quando a gente pode considerar que há um descaso, por exemplo, numa escola, quando você tem menos professores, quando você tem más condições no prédio da escola e quando o mato alto e carteiras escolares são descartadas de maneira irregular. Nós vamos ver uma reportagem agora que mostra que nessa região onde essas carteiras estão abandonadas, animais peçonhentos, como cobras, por exemplo, estão se reproduzindo ali e a escola pública está funcionando, que inclusive tem crianças que estudam nessa escola. Segundo vizinhos, os imóveis são novos, aliás, móveis são novos e foram jogados ali. A gente tem uma reportagem que vai mostrar o tempo, o gasto de dinheiro público e as condições dessa escola. Quando chove, muita água parada. Balança. A mobília que antes era usada dentro da sala de aula, agora está nos fundos da escola, sem ao menos uma cobertura. Apesar de aparentarem um bom estado de conservação, as carteiras, todos os dias, estão tomando sol e chuva. As imagens foram feitas pelo jornalismo da Record TV e quem denuncia são os pais dos alunos e moradores de um condomínio que fica bem ao lado da escola municipal Maestro Domingos Blasco, em Osasco, na Grande São Paulo. Essa mulher que prefere não se identificar, diz que as mesas foram colocadas no local no começo do ano. Até uma vegetação está crescendo entre os móveis. Chuva, sol, está nascendo mato e continua ali, vai enferrujar. A gente está com receio de dengue, porque tem muito tempo que está parado, né? Ela conta que os vizinhos já acionaram a prefeitura, mas por conta da burocracia de retirar as carteiras, que são um patrimônio público, a destinação correta ainda não foi feita. Até porque são materiais de qualidade boa, porque o tempo que eles tomaram chuva e ainda são intactos ali, no caso. Realmente está rasgando o dinheiro público das pessoas. Acredite, as carteiras amontoadas não são o único problema. Nós estamos agora na calçada, bem ao lado da escola, e desse ponto a gente consegue observar também, olha só, as carteiras, parte delas que está amontoada logo ali à frente. O restante, tampouco, aos fundos da escola. O condomínio fica aqui bem na lateral, bem na divisa com o muro, mas um outro fator que chama bastante atenção é a quantidade de mato. Tem muito mato na lateral da escola e aqui também. Olha só, esse ponto aqui é um parquinho, vários brinquedos para as crianças, mas a quantidade de mato também é assustadora. Olha só, de acordo com os moradores, esse mato tem trazido alguns animais peçonhentos. Essa cobra, por exemplo, foi encontrada no apartamento em que a janela dá para os fundos da escola. Só tinha o hábito de dormir com a porta aberta, a janela, está com um pouco de receio. Enquanto a gente gravava, a vice-diretora nos abordou, acompanhada de um rapaz fardado. Ela disse que não tínhamos autorização para filmarmos o colégio. O pessoal da comunicação da Secretaria da Educação. A gente já entrou em contato com o professor. E aí, quem sabe? Estamos aguardando uma resposta. Aí tem que aguardar. Eu questionei sobre a quantidade de mato nos fundos da instituição. Tem até mato saindo das carteiras. Não, não, mato não, porque eles roçaram há muito pouco tempo. A questão é a chuva. Pouco tempo? É, a questão é a chuva. Muito tempo. Nós agora estamos em um outro ponto, bem próximo à entrada da escola. Detalhe que chama bastante atenção é a altura do mato, bem aqui próximo à grade. A vice-diretora nos informou que isso foi roçado recentemente. Mas a gente percebe nitidamente que o mato está na altura praticamente da minha cintura. E essa área aqui é o local onde as crianças brincam. A gente percebe um escorregador ali. Vou pedir ao Nivaldo para poder mostrar que entre o escorregador também já tem mato. Olha só, a altura do mato naquele ponto, trazendo risco para as crianças. Os pais, claro, ficam preocupados. Já teve casos, já escutei casos aqui de crianças serem picadas por escorpião, por aranha. Se eu tivesse visto lá dentro também já tinha dado uma reclamada. A gente vai mostrar agora um outro problema. Bem ao lado da escola tem esse terreno abandonado. A gente percebe que tem muito mato por aqui, o que pode contribuir e muito para que os animais peçonhentos, como cobras, escorpiões, aranhas, invadam a escola. Mas um outro fator que também chama a atenção é a quantidade de lixo. Mas isso aqui a prefeitura não tem culpa não, viu? Isso aqui são os moradores que não têm consciência e acabam jogando lixo exatamente neste ponto, que fica bem ao lado do muro da escola. Isso daí é a população, né? Não tem nada a ver na escola. A senhora tem toda a razão. A população que joga lixo. A prefeitura não é escola. Então tem que ter o lado também da população de fazer a parte dela. Nós procuramos a prefeitura de Osasco, que é responsável pela escola. Mas até o momento, a única resposta que nós tivemos foi essa aqui, ó. Põe aí. É o grilo que está dormindo. Esse é o grilo, mas é o grilo que está dormindo ainda. Esperando a resposta, tanto com relação ao que está acontecendo ali, né, comandante? Quanto ao gasto de dinheiro público, eu fiz uma pesquisa rápida. Cada carteira dessa gira em torno de 300 reais. Ah, 300 reais do dinheiro do senhor e do dinheiro da senhora que estão ali, ó, jogados. Quanto ao gasto de dinheiro, eu fiz uma pesquisa rápida.